Salve, salve, gurizada! Como é que vocês estão? Todos tranquilos? Swat na área. Drugandor Jorzi com vocês. E vamos para o último episódio, que é Kamchatka. Vamos ver a localização dos documentos, tá? Vamos fazer aqui a primeira, que é o inverno de matar. E você ganha suporte de combate. 5% de chance de um grupo de soldados ajudar a defender o grupo russo no cruzeiro. Tá? Então eu vou mostrar a localização para vocês agora. Primeiro documento, gurizada. Aqui, ó. Nesse pneu aqui. Segundo lugar, então. Vai ficar aqui, ó. Nesse caminhão aqui, ó. Terceiro lugar, galera. Aqui, ó. Quarto lugar fica aqui, ó. Quarto lugar vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Quinto lugar. Quinto documento, né? Quinto lugar fica o documento. Tá aqui. O sexto. Tá aqui, ó. Foi. Testeiro lugar. Testeiro. Testeiro aqui, galera. Sétimo lugar. Aqui, ó. Fique aqui. O oitavo lugar. Fique aqui, ó. O nono, galera Aqui, ó E o décimo, galera Fica aqui, ó Fica aqui